E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. E no vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas para vocês de roteiro de viagem de moto. Então fique ligado nas dicas após a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos para a parte 2 do vídeo sobre roteiros. Para quem não viu, a parte 1 está aparecendo aqui em cima o link para você dar uma olhada. Eu acho bem legal você ver, porque você vai conseguir ter uma ideia de como vai ser o meu roteiro até o Alasca. E agora eu vou explicar como que eu montei aquele roteiro, beleza? Então vamos lá. Este vídeo é dividido em 7 dicas. 7 dicas. Todas as dicas que eu vou dar agora vão ser da seguinte maneira. Eu vou dar a dica e vou mostrar na prática como aplicar elas. Conselho muito que vocês sigam essas 7 dicas. E a primeira dica de todas é escolher o seu software que você vai utilizar. Então você tem alguns softwares, alguns aplicativos, sites que você pode usar. Eu particularmente usei o Google Maps. Mas utilizando um recurso diferente dele, que eles chamam de Google My Maps. E agora eu vou mostrar para vocês como que faz para você utilizar ele. Então, olha aqui. Nós no caso utilizaremos o Google Maps, só que de uma outra maneira. E para isso é muito importante que vocês tenham uma conta no Google. No caso aqui eu tenho Missão Mundo e eu já estou logado. Então, loguem e venham para esta página do Google. Após isso, você vai até aqui, Google Apps. Entra no Maps. Vai abrir a página convencional do Google Maps. Só que aí você vai para aqui. A gente vai aqui, ó. Menu. Até Seus Lugares. Clica lá em Seus Lugares. Tem até Mapas. E nós vamos... Aqui tem alguns mapas salvos. E nós vamos criar um novo mapa. Então, criar mapa. Abriu aqui o Google Maps, que eles chamam de My Maps. Depois eu vou mostrar o porquê. Aqui nós vamos colocar um nome para esse mapa. Que vai ser São Paulo. Ushuaia. Que é a rota que nós iremos traçar hoje. Salvar. Lembrando que tudo que a gente fizer aqui, todo esse roteiro, essa rota ou as escolhas, elas são úteis para todo tipo de viagem que você vai fazer. Seja fora do Brasil, seja dentro do Brasil. Beleza. Agora que você já está logado no Google My Maps. Você já sabe como acessar ele e já sabe como criar e nomear o mapa. Agora nós vamos à dica número 2. Dica 2. A dica número 2 é uma das mais simples, só que tem uma pegadinha nela. A dica número 2 é origem e destino. Ou seja, você tem que saber de onde você vai sair e para onde você vai ir. Parece uma coisa bem intuitiva, idiotamente simples, fácil e extremamente ridícula. Mas não é bem assim. Por exemplo, eu vou sair daqui de São Paulo e vou até o Alasca. Só que no roteiro eu não fiz isso. No roteiro eu coloquei o ponto de origem São Paulo, destino Ushuaia. Do Ushuaia até Cartagena. E de Cartagena eu comecei um outro ponto de origem na cidade de Colom, no Panamá. E de Colom até o Alasca. Ou seja, eu não coloquei como ponto de origem São Paulo e destino Alasca. Eu coloquei estes pontos seguindo o roteiro que eu havia planejado, certo? Então, na verdade, vai ter mais de um ponto de origem e mais de um ponto de destino. Então agora eu vou mostrar para vocês, de uma maneira prática, essa origem e destino. Nós vamos fazer um planejamento bem básico e resumido de São Paulo até Ushuaia. Então acompanha aí. Para criar a rota agora, nós teremos que colocar o ponto de origem e o ponto de destino. Para isso, a gente vem aqui, ó, adicionar rotas. Aqui já tinha uma camada aberta e nós iremos fechar essa camada. Então vamos excluir. Excluiu. Beleza. O nosso local, ponto de origem, é o ponto A, que no caso vai ser São Paulo, certo? E o nosso ponto de destino é o Ushuaia, terra do fogo, Argentina. Ele vai traçar a rota. Pronto, bonitinho. Se você quiser saber quantos quilômetros tem essa rota, você clica aqui nesses três pontos, opções da camada e rotas detalhadas. Então são de carro, né, no caso moto, são 5.276 quilômetros, dois dias, 14 horas e 11 minutos ininterruptos de viagem, certo? Então agora que nós temos definidos o ponto A e o ponto B, o Google traçou a rota mais rápida. Beleza. Então já logamos no Google My Maps, já colocamos o ponto de origem e destino. Agora nós vamos à terceira dica. A terceira dica, ela é simples, é fácil e vocês vão entender. As dicas que eu vou dar agora, na verdade, vai ser bem pessoal, as dicas, como você vai aplicar elas. E eu resolvi aplicar nesta sequência. Você pode mudar a sequência, mas aconselho altamente que você tenha essas dicas quando você for fazer o seu roteiro. Que você aplique elas, certo? Então a terceira dica é a seguinte, definir cidades de interesse barra turismo fora da rota que vocês planejaram, que o Google My Maps deu para vocês. Quando você colocou lá de São Paulo até Ushuaia, o Google My Maps traçou uma rota mais curta, certo? Então agora nós vamos colocar os pontos de referência. Os primeiros eu vou colocar baseado em cidades do meu interesse que estão fora da rota. Então acompanha aí como fazer isso. Agora com a rota traçada, nós podemos colocar os nossos pontos de parada. Eu nunca fui para Foz do Iguaçu, mas você está vendo que aqui está longe da rota. Mas essa é uma opção. Ou seja, a primeira opção que você pode levar em consideração são os pontos turísticos que você deseja conhecer no caminho. Então eu vou marcar aqui Foz do Iguaçu. Para isso, eu vou aqui adicionar destino e vou digitar Foz do Iguaçu, certo? Mas aí o que ele fez? Ele colocou aqui Foz do Iguaçu como ponto C. Logo, ele entende que você está saindo do ponto A, indo para o ponto B e vindo para o ponto C. Então, para solucionar esse pequeno problema, nós faremos o seguinte. Clica e deixa clicado aqui no ponto C e arrasta para o ponto B. Feito isso, agora sim. Está saindo de São Paulo, indo para Foz do Iguaçu e depois para o Ushuaia. Você percebeu que antes a rota passava por Curitiba. Agora não passa mais. Agora vem por aqui. Vem por Londrina e Maringá. Se você quiser colocar Curitiba como seu destino, você pode colocar. É só clicar e adicionar destino e colocar Curitiba. No caso, eu não vou deixar como Curitiba. Então vocês viram aí como colocar lugares que a gente quer visitar na nossa rota. Agora vamos à quarta dica. A quarta dica é bem parecida com a terceira. Só que agora são lugares de interesse, de turismo que estão na rota. Então nós vamos procurar na rota quais são os pontos que a gente às vezes nem sabia que existia, que a gente ia passar por eles, mas que vão ser muito legais. Então, dê uma olhada na aplicação dessa dica. Bom, galera, então aqui o procedimento é o mesmo que da dica anterior, certo? O que vocês vão ter que fazer é analisar aqui na rota qual lugar que vocês gostariam de passar. Porque já está na rota. Aqui a gente pode ver uma das cidades que é Buenos Aires. Eu vou passar por ela. Ela está passando aqui pela parte metropolitana de Buenos Aires e não exatamente pelo centro. Então eu vou colocar aqui, ó, Buenos Aires, cidade autônoma, Buenos Aires, Argentina. Aí aquele mesmo esquema, tá vendo que jogou aqui como ponto E. E na verdade vai ser um ponto depois de Foz do Iguaçu. Então nós vamos arrastar a Buenos Aires até depois de Foz do Iguaçu. Google My Maps já atualizou, beleza? Está no caminho essa daqui, ó, Comodoro Rivadavia. Vamos lá, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. E fica depois... Vamos lá... Depois da cidade de Bahia Blanca. Então eu vou colocar aqui Bahia Blanca. Essa dica, ela diferencia da outra porque a outra você já tem bem em mente lugares que você gostaria de conhecer. E essa outra você vai descobrindo no meio do caminho em alguns lugares, na sua pesquisa. Então é bem interessante. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima dica, hein? Ah, agora que vocês já viram como colocar os pontos de referência baseados em interesses de cidades de turismo ou de cidades que você quer visitar, porque tem algum parente, alguma coisa do gênero. Então vamos à quinta dica. A quinta dica, ela é uma das mais importantes que tem. Que é você basear o seu trajeto em quilometragem média. Ou seja, quanto você vai percorrer do ponto A até o ponto B em um dia. Para o vídeo de hoje e para o roteiro de hoje, eu coloquei uma média de 450 quilômetros por dia. Este número pode aumentar e pode diminuir. É bem a média mesmo. Se você deseja fazer... E vai depender muito do estilo da viagem que você vai fazer também. Então vamos ver como que é a aplicação desta dica. Então nessa dica agora nós vamos colocar mais dois pontos, certo? Baseado agora na quilometragem média. Para isso o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, do A ao B e ver quantos quilômetros tem aqui e colocar um ponto de parada, certo? Para isso a gente vem aqui, opções da camada, rotas detalhadas. E ele vai dar aqui em cima, vamos lá, que do ponto A até o ponto B são 1.060 quilômetros. Ou seja, a metade do caminho você vai fazer no olho mais ou menos, vai ser mais ou menos aqui, certo? E vocês podem ver que tem duas cidades um pouco maiores. Você pode optar por parar nelas. Eu vou colocar aqui a cidade de Londrina. Então vamos lá, mesmo procedimento, adicionar, colocar Londrina, Paraná. Ela vai ser a cidade depois de São Paulo, então é a letra B, certo? Arrastar até lá. Vamos lá, Londrina, ponto B, bonitinho. Agora a gente vai lá de novo em rotas detalhadas. E vir lá, 536 quilômetros do ponto A até o ponto B. E do ponto B até o ponto C, 509 quilômetros. Então está aí uma média, né? Porque pode ser que em outros trechos seja uma quilometragem menor. O intuito é esse. Você vai alocando esses pontos de acordo também com cidades que você acha que é mais seguro, ou um pouco mais afastada de cidade. Aí você vai decidir, beleza? Então vamos agora à próxima dica. Agora nós vamos para a sexta dica. Vamos a ela? A sexta dica, ela vai também acrescentar pontos de referência, só que agora baseados nos pontos de descanso, em pontos que você acredita que seja necessário o descanso. Tem muito a ver com a última dica que é quantos quilômetros médicos você vai percorrer no dia. Se você conseguir casar essas duas dicas, será a melhor coisa possível. Porque às vezes você tem recomendações, você tem indicações, você procurou alguns lugares que você deseja se hospedar porque é mais em conta, ou porque vai estar na rota, ou porque não vai estar na rota, ou porque é familiar, ou porque não é familiar. Então isso vai facilitar bastante. Então você coloca lá um ponto de referência neste trecho que você deseja. Vamos ver agora como aplicar ela. Então vamos lá pessoal, eu resolvi colocar essa dica, porque ela é uma dica dentro de outra dica, certo? Porque hospedagem você pode ficar em um hostel, ou ficar em um camping pago, ou ficar em um camping gratuito, que o pessoal chama de camping selvagem. E para isso eu vou mostrar esse site aqui para vocês, ó. iOverlander, certo? Nele você consegue achar campings de graça e campings pagos, e também algumas dicas extras para quem está se aventurando aí pelo mundo afora. Eu já dei uma olhada aqui, ó. Olha a quantidade de lugares que tem. Eu estava procurando aqui, ó, entre Comodoro Rivadavia e Ushuaia. Eu resolvi escolher este lugar aqui, ó. Ao lado do rio Chico, certo? Se você clica aqui, ó, ele vai dar a informação que é um lugar bom para você colocar a sua barraca e o seu motor hobby, tanto de um lado do rio quanto do outro, e de vez em quando tem até uma certa proteção contra o vento. Então eu vou pegar essa informação aqui e vou jogar aqui, ó. Então vamos procurar onde que está o rio Chico, que está aqui, né? Então eu vou adicionar destino, rio Chico, Santa Cruz, Argentina. Ponto adicionado, só que novamente a gente tem que mudar a posição dele, que é ABCDFGH. Então ele vem aqui, ó, H, certo? Então, está ali bonitinho. Vamos só por curiosidade ver quantos quilômetros tem do ponto G até o ponto H. Acredito que tem aí uns 600 quilômetros ou mais. Vamos ver. Do ponto G, olha lá, 510 quilômetros daqui até aqui. Não é uma distância muito grande. E depois tem um tiro gigante para lá, mas essa é uma outra dica. Então, vamos para a próxima. Agora, a sétima dica, sétima, sétima dica, ela é bem importante. Na verdade, eu meio que, não sei se eu inventei ou se alguém já prestou atenção nisso, mas eu vou mostrar para vocês. A sétima dica, ela é a mais importante de todas, principalmente para o seu psicológico. A sétima dica, ela é você fazer a verificação da duração, duração do trajeto. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer a análise de ponto a ponto. Ou seja, quantos quilômetros tem do ponto A para o ponto B e quanto o Google My Maps calculou para você percorrer essa trajetória. E depois do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, do ponto D para o ponto E. E assim por diante. Certo? Então, vamos lá ao vídeo. Então, pessoal. A revisão básica, na verdade, que vocês vão fazer é a seguinte. Tem aqui o mapa de vocês. Vocês vão abrir aqui opções da camada, rotas detalhadas e eu vou pegar o trecho aqui do G, que é de Comodoro Rivadavia, até aquele ponto que nós colocamos no Rio Chico, certo? Então, é do ponto G ao ponto H. Então, do ponto G ao ponto H, vocês têm 510 quilômetros. Se a estrada for boa, normalmente você vai percorrer 100 quilômetros em uma hora. Logo, você vai percorrer 500 quilômetros em 5 horas. Este exemplo é perfeito, porque são 510 quilômetros e você vai percorrer em 5 horas e 47 minutos. É bem rápido de verdade, certo? Agora eu vou mostrar um exemplo de um lugar que vai demorar, que aí é uma estrada que vocês têm que prestar atenção, porque ou ela tem rípio, ou ela tem passagem de ponte, ou tem alguma coisa de errado com ela, beleza? É o seguinte, eu adicionei mais um ponto aqui, que é Rio Gallegos, certo? E aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema, opções de camada, rotas detalhadas, e vou ver do ponto I ao ponto J quantos quilômetros são, que são 580 quilômetros, e está demorando 7 horas e 42 minutos, onde era para demorar aproximadamente 6 horas, está demorando quase 2 horas a mais. Então aqui você sabe que é um trecho um pouco mais complicado, porque aqui, por exemplo, tem a passagem pelo canal de Magalhães, e muita parte daqui é tudo rípio, então vai demorar bastante. Então esta é a análise prioritária que você tem que fazer. Aqui no Google My Maps, eu ajustei ele para ver a elevação, está vendo aqui, o relevo dos lugares, então você consegue saber também se é muito montanhoso ou não. Normalmente esse tempo que eu falei, ele vai mudar muito pelas condições da estrada, e se a estrada tem muita curva ou não, beleza? E pessoal, como eu vou dar duas dicas para vocês bem legais. Se eu quiser continuar o trajeto daqui para outro lugar, vocês estão vendo que não aparece a opção de adicionar destino, certo? Então o que vocês vão fazer? Vem aqui, adicionar rotas. Clicou, prontinho. Acionou uma nova camada. Aí essa camada aqui, vocês podem vir aqui e renomear. Colocar São Paulo, Ushuaia, certo? E salva. E essa outra camada, vocês podem vir e renomear e colocar Ushuaia, Alasca, por exemplo, certo? E começa todo o outro procedimento novamente. Legal? E a outra dica é a seguinte, como exportar isso daqui para o Google Earth? Para isso, vocês vão fazer isso daqui. Vem aqui no menu, clica, e aqui, exportar para KML ou KMZ. Clica, escolhe aqui, exportar para um arquivo KML, e clica em download. Como eu já fiz o download, o download foi feito, e abriu aqui nesta página, certo? Está aqui, esse arquivo. Então, você clica duas vezes no arquivo, e ele vai abrir o Google Earth, lá bonitinho. Certo? Olha lá. Exatamente como nós criamos. Legal? Olha lá. Fechou, pessoal? Então, é bem, bem simples. Beleza? Então, vocês viram aí que, como fazer este cálculo, como ver se você vai se dar mal em determinado trecho ou não. Aí você pode tomar isso como duas opções. Ou você muda a rota, ou você se prepara psicologicamente. Então, eu aconselho altamente que você não mude a rota, que você se prepare psicologicamente, fisicamente, para passar por esses lugares. Porque, por exemplo, no Shuaia não tem muito que você fugir. Você vai ter que passar por Ripio, e vai ter que pegar muito vento. Não tem como você escapar, por exemplo, de passar em estrada de Ripio, sem ninguém, no destino de São Pedro de Atacama, até Salar de Uyuni. Então, está meio complicado. Então, prepare-se psicologicamente e fisicamente, e também a criança que você vai levar para passear. Certo? E você pode pegar este mapa que você criou, e transportar para o seu GPS. Ainda não fiz isso, por isso não vou mostrar para vocês. Eu acho que eu nem vou levar GPS, na verdade. Vai... Vou levar só um papel para saber as cidades, e coisa bem básica mesmo. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje, onde eu mostrei para vocês como fazer um planejamento, como fazer um roteiro para uma viagem de moto, seja ao exterior, seja dentro do Brasil. Foram sete dicas, e espero que elas tenham sido muito úteis para vocês. Se vocês acham que deveria ter mais alguma coisa, ou que faltou alguma coisa, você pode colocar aqui no comentário deste vídeo, o que, qual é a sua sugestão, qual é a sua dúvida. Que assim que possível, eu irei responder. Este vídeo foi baseado totalmente em experiências que eu tive na minha viagem até São Pedro de Atacama, com a Ninja 300. Então, eu não estou falando assim, de... Por falar. São coisas que eu fui analisando, que eu aprendi, que eu tirei dúvidas com outras pessoas também. Então, eu espero que tenha sido tão útil para você, quanto será para mim. Maravilha? E semana que vem, olha só, voltamos com mais entrevistas. Semana que vem, eu vou receber uma pessoa que vai... Ela... Essa pessoa, ela é montanhista, escaladora, ela já fez um monte de coisa na vida dela, certo? E vai contar para a gente um pouco sobre as montanhas brasileiras. É uma surpresa. Quem será a pessoa mais? É uma pessoa que, cara, sensacional. Vocês vão realmente curtir, adorar, amar essa pessoa. Então, fica ligado que semana que vem tem entrevista, hein? E se você que está aí do outro lado, deseja contribuir com o Projeto Missão Mundo, é muito simples. É só você entrar no site www.vaquinha.com.br. Lá você pode fazer uma doação de qualquer valor para contribuir com o Projeto Missão Mundo. Lembrando que, acima de R$ 4,00 a doação, eu envio este adesivo como brinde, presente e agradecimento a você. Silva, tem alguma outra maneira de eu contribuir com o Projeto Missão Mundo? Sim, tem outras maneiras. Você pode curtir a página do Facebook, você pode seguir Missão Mundo no Instagram, e é óbvio. Claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, e se inscrever no canal. E se você deseja mais informações sobre trilhas, trackings, viagens de moto, você pode acessar o site Missão Mundo. Todos os links estão na descrição deste vídeo. Então, clica lá, curta, compartilhe, se inscreva. Isso vai ajudar muito o Projeto Missão Mundo. Maravilha! E espero que vocês tenham curtido bastante este vídeo, tanto quanto eu curti, e nos vemos a semana que vem. Um beijo, abraço a todos, e Missão Mundo! Até mais!